E na próxima segunda-feira, ao fazer uma avaliação dos 100 dias, a gente vai ter que anunciar o que a gente vai fazer para frente, porque os 100 dias vão fazer parte do passado. A gente vai ter que discutir o que a gente vai fazer do ponto de vista do investimento na área industrial, na área agrícola, o que a gente vai fazer na área de ciência e tecnologia. Tem muita coisa para a gente investir, sobretudo em obras de infraestrutura, tem recursos para que a gente faça os investimentos necessários. E nós, então, temos muitas obras paralisadas que agora, muitas já começaram a fazer e muitas vão começar a partir da segunda-feira, quando os ministros anunciarem o plano de trabalho para depois dos 100 dias. Eu estou convencido que o país vai dar um salto de qualidade. Eu disse, boa tarde, na semana passada, que eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0,1% das quantas, 0,1% de que o PIB não tem das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média começar a acontecer nos incôndios desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, as pessoas começarem a vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto, eu diria, importante. Eu ainda não vou dizer aquilo que eu disse em 2005, que foi motivo de muita chacota por parte da imprensa, quando eu disse o milagre, o milagre do crescimento, quando a economia brasileira cresceu 5,8% e a imprensa especializada achava que não ia crescer. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão presentes. Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando que vai acontecer. E vai depender muito, mais, muito, mais, muito da disposição do governo. Vai depender muito da disposição e do discurso do pessoal da área econômica. Vai depender muito da disposição e do discurso do setor da área produtiva, porque se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém, ninguém vai investir em cavalo que não corre. Se você está numa corrida de cavalo, dizendo que o seu cavalo é pangareco, que o seu cavalo não tem das contas, que o seu cavalo está com gripe, que o seu cavalo está cansado, que o seu cavalo... Ninguém vai fazer nenhuma aposta. Então, o nosso papel é apostar de que esse país vai dar certo e vai produzir mais do que aquilo que tem algumas pessoas esperando. Por isso que essa reunião é muito importante. Lamentavelmente, vocês não vão poder ficar para assistir a reunião toda, mas certamente depois da reunião alguém vai fazer uma comunicação a vocês do resultado dessa reunião. E eu acho que isso aqui vai apontar, se você olhar para a cara do ministro Fávaro, que gostou da China agora com um grupo de empresários, você vai perceber que ele é 150% de otimista. Se você olhar para a cara do Haddad e depois do marco regulatório que ele fez, e conversou a cara dele de felicidade, significa que ele está acontecendo o que vai passar. Nós estamos acreditando que vai passar a nossa tão sonhada nova política tributária nesse país. Nós estamos achando que vai acontecer tudo aquilo que a gente anunciou de investimento em bolsas de estudo, sabe, no nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Educação. E nós estamos acreditando que esse país vai voltar a ser um país em crescimento, em geração de emprego, que essa é a nossa obsessão agora. A obsessão do governo agora tem que ser fazer os investimentos, criar condições. Eu estou muito otimista, Rui e Haddad e companheiros, com a proposta de PPP que nós vamos colocar em discussão. Estou muito otimista. E nós temos que ter como obsessão fazer esse país voltar a crescer. Porque o país crescer, ele vai gerar emprego, o emprego vai gerar salário, o salário vai gerar aumento de consumo do povo, e aí a roda gigante da economia volta a funcionar e todo mundo vai voltar a ser otimista nesse país. Legenda por Sônia Ruberti